Estacas, pedaços de arame e até lona. A tentativa de invasão desta área no Jardim Morenão foi nesta terça-feira à noite. Veio um caminhão mais ou menos com umas 30 famílias. Eles já começaram a colocar estacas, colocaram em lonas. Aí a gente chamou polícia, veio também os guardas municipais. Quando foi quase umas 11h40 para meia-noite, eles resolveram deixar o local. O terreno tem cerca de 3 mil metros quadrados. Segundo Dona Maria de Fátima, que mora aqui há 24 anos, a área está destinada à construção de um centro comunitário. O galpão chegou a ser levantado, mas por falta de verba não foi concluído. A promessa a Deus é de voltar e ficar. Walter também é líder comunitário. Ele mostra o requerimento entregue à prefeitura em outubro do ano passado, pedindo a limpeza da área, que fica atrás de um CEINF. Está sujeito a alguns animais, insetos, atingirem essas crianças. A população reivindica uma área verde para fazer exercício, uma área para praticar esporte. Aqui a invasão não se concretizou, mas no antigo clube Samambaia, várias famílias já começaram até a construir casas. O local fica entre os bairros Jardim Centro-Oeste e Jardim Los Angeles. As famílias fizeram um cadastro informal. Deram 100 reais para as lideranças da invasão e vão pagar ainda mais 10 parcelas de 100 reais. Onde fizeram uma lista? Hoje já fizeram outra. Não tem um líder certo? Tem 4, 5 aí. As lideranças já contrataram um topógrafo, alugaram máquinas para abrir ruas e contrataram também um advogado para tentar regularizar a área. Tem que evitar o aluguel, né? Porque 500 reais dá para a gente fazer uma compra boa para passar o mês. Aí ganha 600, paga 500, vai sobrar 100 para passar o mês? Tem como.